Fala galerinha que se liga no canal plano de voo 7 e aí como é que vocês estão beleza galera a gente tava meio sumido mas a gente vai tentar retornar aí com todo o gás aí de ficar movimentando o canal certo e hoje a gente tá aí num lugar na minha cidade na minha terra natal que é boa viagem tá esse voo aí foi simples tá que eu fiz em direção a um local que foi muito movimentado que fez parte da vida de muitas pessoas lembranças boas momentos bons local que hoje dói um coração ver esse lugar como está meio que meio não está abandonado literalmente jogado as traças tá aí como vocês vão ver aí eu sou meio suspeito de falar desse local galera porque eu praticamente geralmente aprendi a andar nesse local eu vivi grande parte da minha infância nele nesse local é meu pai por um longo período ele foi gerente desse local ele fazia festas nesse local promovia eventos campeonatos de futebol é em certa forma muitos entreendimentos já rolaram nesse local você que é da minha cidade aí de boa viagem já deve estar sabendo da onde eu estou falando do local que eu estou falando e para situar vocês aí eu tô mais de ano a br020 né em direção boa viagem fortaleza vamos adiantar um pouquinho o vídeo aqui galera para chegar o nosso local de destino e você que não é inscrito no nosso canal galera já se inscreve aí ativa o sininho de notificação deixa o seu like para que a gente possa tá compartilhando mais vídeos conteúdos bacanas para vocês beleza é isso aí galera chegamos ao nosso local de destino na verdade passamos um pouquinho né estamos a mil seiscentos e noventa e oito metros de distância do ponto de decolagem estamos a 51 metros de altura e lembrando galera quando você soube fazer esse tipo de voo é não é considerado um long range porque a distância foi muito pouca mas mesmo assim como você for fazer um voo com essa distância em área aberta é sempre interessante você faça em um local que porventura se ocorrendo um problema você possa recuperar o seu equipamento né porque é um equipamento que não é para a gente ficar brincando assim botão não por mais que ele vá muito longe é sempre pode acontecer de dar algum problema né e é interessante que você possa pousar em algum local adequado para que você recupera o seu equipamento beleza e se voei galera foi feito com o nosso antigo antigo equipamento que a gente possuía né que era o mevic pro 1 que era um drone excelente e fantástico galera aí galera chegamos o nosso local de destino vocês sabem onde é esse local aí conseguem decifrar lembrar passa alguma coisa na mente de vocês vocês que conhecem esse local esse é a nossa querida a bebê galera essa está abandonada literalmente aí onde muitas pessoas e um aos finais de semana se divertir com seus filhos com suas famílias com os amigos essa parte aí mais azulado galera onde ficava a piscina grande tá ao lado esquerdo aí era o campo de futebol a próxima caixa d'água aí era onde ficava a quadra de futsal e logo aqui nesse cantinho é a casa onde eu falei galera caso onde eu tive o privilégio de morar a minha primeira casa quando eu nasci galera meu pai era gerente da bebê e eles moravam aí meu pai minha mãe e logo depois eu fui morar aí com eles né eu nasci fui morar com eles aí galera morei eu acho que durante uns seis meses se não me falha a memória é claro que eu não lembro né mas meus pais me falaram e é isso galera esse foi o vídeo sobre o local que marcou a história de muitas pessoas que têm lembranças boas nesse local que viveu bons momentos mas que hoje está nessa situação precária galera uma pena ver um lugar desse na situação um lugar que trazer muitas alegrias alegrias um lugar que nosso município é muito carente falta de entretenimento é tinha também nesse local um projeto da instituição financeira que bancava que é o ABB comunidade que beneficiava as muitas famílias dos bairros principalmente do bairro floresta né que é onde está localizado e é isso galera infelizmente muitas coisas na nossa cidade não vai pra frente e esse é só um dos mais estabelecimentos que trazer alegria entretenimento para todos que ficou só na memória né aí uma das fotos que vocês podem ver que eu recuperei no meu arquivo aqui são fotos que inclusive tem eu ali naquele última foto né e é isso aí galera infelizmente ficamos aqui por aqui com essa lembrança nostálgica desse lugar e pedimos né que o pessoal tenha mais cuidado mais zelo com os nossos bens que procurem mais incentivos para que os nossos jovens têm mais lazer para que os nossos jovens tenham um ambiente de alegria que possam descontrair ambiente saudáveis entendeu fica a dica aí para os nossos governantes que muitas vezes prometem tanto e muitas vezes não fazem muito né mas é isso aí galera fica aqui o meu apelo nostálgico sobre esse local fiquem todos com deus e até o próximo um abraço e aí e aí e aí Não tem nada.